Livro da Semana é Crenças Limitante do Autor Cristiano Cardoso Se inscreva no canal e deixe nos comentários a sua gratidão. As crianças limitantes são os tipos de crianças que veem sobre si mesmas, as pessoas à sua volta e o mundo como um todo, que o impedem de crescer em várias áreas de sua vida. Estas crianças não são crenças reais, mas sim crenças do seu cérebro e do seu subconsciente por uma razão ou outra. Mudar uma crença limitante significa viver uma vida mais saudável, mais feliz, como se fosse magia. Quando uma mulher irá vida, tudo o que era experimentado na vida e sente é sentido pelo seu filho na sua barriga, qualquer mensagem. Apesar disso, o processo para se tornar a pessoa que já teve influência, mesmo antes do nascimento. Os primeiros cinco anos de vida de uma criança são moldados pela saúde mental da mãe, o que significa que esses anos desempenham um papel enorme em ajudar as pessoas a tornarem-se quem são. As ideias que tem sobre quem são e as pessoas à sua volta e até estranhas. Uma grande analogia para ajudar a compreender as crenças limitantes é considerar que o projeto de um arquiteto é um mapa. Se quisermos seguir esta analogia, significa que à nascente ainda não temos um projeto, mas à medida que crescemos, as impressões que obtemos começar a delinear o nosso projeto. A maioria dos pais não tenta prejudicar o seu filho, mas tende a fazê-lo sem pensar nisso. Por exemplo, dizer palavras e declarações como não pode ou é estúpido ou burro ou não tem força para fazer isto é prejudicial e pode impedir uma pessoa de ser melhor do que é. As milhares de mensagens que uma criança recebe todos os dias podem ajudá-la ou impedir-la na vida adulta de atingir o seu potencial. Quando alguém nos diz algo regularmente, a mente começa a acreditar que é verdade. O que experimentamos na infância pode continuar até a idade adulta e mesmo que não estejamos conscientemente conscientes disso, pois as crianças não têm uma compreensão das suas crenças, mas aprendem com as pessoas que as cercam. Quando uma criança recebe mensagens que começam a traçar o plano da pessoa que aí se transformou, tem um mente que pode levar algum tempo a influenciar o projeto, e quanto mais cresce, mais mensagens recebe, mais se torna o projeto à medida que o tempo passa, começa-se a vê-lo como há. Norma como se age, pensa e sente em cada situação que se encontra, à medida que cresce e entra na vida adulta, o projeto é um mapa complexo dessas que tem sobre si próprio, a sua família, amigos, estranhos e o mundo inteiro. É um plano para a pessoa que é e para as coisas que faz em resposta às coisas em que se acredita. A maioria das pessoas partilha a crença comum, eu não sou suficientemente bom, este é o resultado do que foi dito quando criança, geralmente devido ao que os pais gostariam que o seu filho fizesse ou como pensam que a criança precisa de ser. Há diferentes graus em que isto é impresso na mente, mas cresce até a idade adulta e afeta a forma como uma pessoa pode seguir em frente com a sua vida. Um adulto que já tem ouvido a frase não é suficientemente bom irá continuar com isso em todos os aspectos das suas vidas, seja na sua carreira, na sua autoestima, na relação com seus amigos, na sua vida, etc. Os pais podem nunca ter pretendido que isso aconteceria. Mas é isso que acontece quando impuseram esta frase ao seu filho e é algo que precisa ser resolvido. A maioria das pessoas desconhece as crenças que têm sobre si próprias na forma como moldam as experiências que têm, os seus pensamentos e decisões. O que se tem de compreender sobre as crenças limitadoras é que elas não são verdadeiras, podem existir dentro de si e você pode acreditar nelas, mas não são verdadeiras. Pense nos seus anos de infância antes de as pessoas lhe causarem uma impressão. Como era então, era uma pessoa sem crenças. A sua infância criou essas crenças quando começou a crescer. Começou a acreditar nelas e elas tornaram-se uma parte de quem tu és para a pessoa que és hoje. O seu projeto é constituído pela forma como pensa e age. Isto significa que é assim para sempre? Absolutamente não. Isto não quer dizer que não será difícil reescrever o que está na planta, mas assim que se aperceber do que lá está, poderá tomar as medidas necessárias para alterar. Lembre-se de que em tempos não tinha uma planta. O que significa que pode mudar o que é para algo que deseja uma vez aprendidas? Quais são as suas crenças? Limitantes podem mudá-las para algo mais verdade. Capítulo 1 Como reconhecer quais são as suas crenças limitantes? Para algumas pessoas, saber quais são as suas crenças limitantes é fácil. Para outras, é um pouco mais complexo. A forma segura de aprender sobre as suas crenças limitantes é perguntar a si próprio todos os dias o que pensa sobre si próprio, outras pessoas, trabalho, dinheiro, etc. Por exemplo, que pensamentos tem sobre dinheiro? Acredite ou não, as pessoas têm todo tipo de crenças limitantes sobre dinheiro que ouviram e examinaram a senti-las como se fossem verdadeiras. O dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro não cresce nas árvores. O dinheiro é difícil de receber. A lista é interminável. O que se pensa sobre os outros pode revelar muito sobre quem se é, que tipo de coisas diz a si próprio ou o que pensa sobre quem você é. Um simples olhar sobre si próprio permite encontrar essas crenças escondidas no seu íntimo, seja sobre si próprio, pessoas que conhecem, o mundo. Reconhecer algo é o seu primeiro passo para abordar a questão. Os seres humanos são criaturas complexas, o que significa despojar muitas entidades para encontrar as crenças limitantes que as pessoas não sabem que estão dentro delas próprias. A crença, você não é suficientemente bom, é particularmente perturbadora, uma vez que está ligada a muitos aspectos da vida de uma pessoa, seja carreira, família, etc. Ver mudanças positivas acontecerem na vida. Como se pode eliminar suas crenças limitantes? Não é possível encontrar todas as suas crenças limitantes e livrar-se de todas elas de uma só vez. Embora possa ser bom fazer isso, é muito avassá-lo fazê-lo de uma só vez. Não é a melhor coisa para se dar. Pequenos passos. O primeiro passo é começar com o que sente ser uma crença limitante e trabalhar sobre ela. Ao fazer isso, irá descobrir outras crenças limitantes das quais se pode livrar também. O processo pode ser muito positivo. Pense nisso como uma limpeza da sua alma, permitindo-lhe enfrentar e assumir maiores desafios, assegurando-lhe uma vida mais saudável do que aquela que tem atualmente. Existem todos os tipos de recursos que podem ajudar à medida que começa a descobrir essas crenças limitantes dentro de si, livros, exercícios, etc. Quando se começa a trabalhar nestas crenças limitantes, nota-se mais sobre como se pensa e se lida com situações e pessoas difíceis. Uma vez que as está a reconhecer, sabe que estas coisas em que uma vez pensou já não são verdade. Diga a si mesmo que há tempo de mudar a forma de pensar e reagir, especialmente a nível subconsciente. A forma como costumava responder a algo é reconhecida como sendo insalubre, e encontra crenças que se sobrepõem às suas de longa data, pelo que reage de outra forma. Uma mudança nas suas crenças irá mudar os seus pensamentos, o que tem um efeito direto nas suas próprias ações e comportamentos. Pode agora dar as coisas da sua vida, conduzindo-as da forma como deseja que a sua vida se desenrole. Capítulo 2 É tempo de enfrentar a realidade por trás das suas crenças limitantes. Há boas e mais notícias sobre as crenças limitantes. Boas notícias, todos os experimentam em algum ponto da vida. Mais notícias, todos têm o poder de fazer algo sobre elas. Crenças, há um propósito por detrás da loucura das crianças limitadas. Elas são concebidas para o manter a salvo daquilo que deseja. Calma, já vai entender. Há salvo de cometer um pequeno erro ou de correr um risco que talvez não deva estar a correr. Pense nisso como aquela pequena voz na sua cabeça que lhe diz que você não deve fazer isto ou aquilo ou que não é suficientemente inteligente para fazer um trabalho particular. São essas crenças limitadas que surgem na sua cabeça sempre que tenta assumir algo novo na sua vida ou mudar algo. Essas crenças limitadas entram em ação as emoções que têm são negativas, raiva, medo, depressão, etc. Isto ocorre porque é confrontado com aquelas crenças antigas que se formaram na sua infância, pode não ser consciente do comportamento e quando isso acontece. O que a maioria das pessoas nem sequer está consciente é que a criança que tem a limitada é um hábito que se deve simplesmente aceitá-lo pelo que é. Se é assim que as coisas são, então que assim seja. A maioria das pessoas tem uma impressão errada de que as crenças limitadas são aqui e agora, que são definitivas, quando na realidade são as respostas de ações, eventos e comportamentos anteriores. As pessoas esquecem-se que têm uma escolha. Você pode escolher algo diferente da crença limitada. Quando uma pessoa permite que a sua crença limitada se instale, permite que o passado se apodere do presente. A maioria das crenças limitadas foi impressa durante a infância. O que significa que as pessoas são administrativamente o produto do ambiente, onde os pais, os professores, os treinadores, a comunidade, a igreja, etc., todas as relações que tiveram, moldam a pessoa em que se tornou e forma como viu o mundo. Assim, se cresceu no mundo de crenças limitadas, é influenciado a ver o mundo dessa forma, é assim que a sua autoimagem começa a desenvolver-se. À medida que envelhecemos, perdemos a oportunidade de ver os tipos de possibilidades que existem por aí, e, em vez disso, só se vê em limites. Como qualquer ambiente em que uma criança se encontra, seja em casa, na escola, no atletismo, etc., servido algo repetidamente acaba por se imprimir na sua PSI, que começa a acreditar nisso como verdade. O cérebro de uma criança é uma esponja, absorvendo o máximo possível e aprendendo o máximo de informação possível. Portanto, ouvir as coisas negativas repetidamente acaba por conduzir pensamentos a negativos. Uma vez que uma criança não tem experiência ou maturidade para compreender o que se passa, não consegue compreender a diferença entre uma afirmação positiva e uma crença limitadora. Só na idade adulta é que estas coisas se realçam e as mudanças necessárias podem ser feitas para deixar de lado. Começa por compreender por que se limita, permitindo-se escolher algo novo que é mais positivo para si. O que acredita ser verdade são pensamentos que acham que fazem parte da sua realidade. O pensamento baseia-se ou numa crença limitadora ou numa verdade. É responsável por aquilo que de fato alcança na sua vida. Se sente incapaz de fazer algo, não o fará, e se sentir que tem a capacidade de fazer, é provável que o impressione. Como acredita Limitantes Influenciar o comportamento Hábitos Se assim o desejar Se as quer impedir de ter impacto na sua vida, precisa de estar ciente delas. Uma vez que o faz, pode treinar-se a si próprio para mudar as ações que leva a cabo nas situações com que se vê confrontado. Mude o interior para mudar o exterior e assim verá resultados. Uma pessoa pode decidir conscientemente aquilo em que escolhe acreditar a qualquer momento. Assim, permitindo que uma crença limitadora seja real significa que ele está a dar poder. As pessoas desistem livremente deste poder e aceitam crenças limitadoras porque é mais fácil. É o que já sabem. No entanto, disciplinar-se para criar um mundo que se quer abrirá um mundo de inúmeras oportunidades. O que tem de compreender sobre crenças limitadas e que não está escrito em pedra pode alterar a sua crença se concentrar em tarefas que a mudarão. Isto significa repetir algo positivo e ser disciplinado. Substitua as suas crenças limitadoras por algo positivo sobre quem você é e que decide alcançar. Continue o processo durante 21 dias, pelo menos duas vezes por dia. Disse que um novo hábito é criado em 21 dias. O que se pode fazer para mudar essas crenças? Saiba que todos os têm. Percebeu que não foi criado intencionalmente. Reconhecer que tem o poder de mudar uma crença em 21 dias. Esteja atento a si mesmo e a essas crenças. Pergunte se estas coisas em que acredita são boas para si. Se não, então assuma o compromisso de alterar. Você é a pessoa que acredita ser e diz que é. Ao longo de sua infância, as suas crenças internalizaram-se, algumas boas, outras não tão saudáveis, e outras tão negativas que são destrutivas. Todos têm crenças. Essa é a única coisa administrativa universal que temos em comum, além de que todos iremos morrer. Toda a gente tem crenças que estão enraizadas e não é raro que uma pessoa queira defender essas crenças com um tal fogo. Afinal, elas são verdadeiras para essa pessoa, certo? Essas crenças estão tão enraizadas que sentiram todos os aspectos da vida de uma pessoa, a sua saúde, relações, situações de dinheiro, autoimagem, carreira, etc. Muitas das crenças são resultado do que absorvemos de outros indivíduos, enquanto algumas delas são da percepção da própria pessoa. É importante reconhecer que uma crença só se torna uma crença quando é aceito, de onde a criança vem não é a coisa mais importante a ser considerada. O mais importante sobre estas crenças é o que elas são, porque são verdadeiras para si. Se uma pessoa sente que a vida não é mais do que uma luta, então vai sempre vê-la como tal. Se uma pessoa sente que o dinheiro é difícil de conseguir, sempre será assim. Se uma pessoa sente que não é digno, então nunca sentirá o seu verdadeiro valor. Se acredita que a felicidade está ao seu alcance, verá a felicidade sempre ao seu alcance. É imperativo desafiar tudo em algum momento ou no outro. Embora a maioria das pessoas desafie as crenças dos outros, elas permitem que suas próprias crenças sejam inquestionáveis. Isto não é uma coisa boa. Se tiver uma crença, ela pode ser parecer escrita em pedra e pode reunir provas que a suportam. Se acredita que não merece algo de bom na sua vida, então encontrará provas de que sustentam esta crença. Encontrará provas de todas as crenças que tem a mostrar que é assim que as coisas são. Tudo volta a concentrar-se. Os seres humanos são conhecidos por seu comportamento de remoção, o que significa que se concentram em certas coisas e esquecem o resto. Assim, o seu foco não pode ser mudado se não mudar as crenças. Agora, algumas crenças limitantes são intencionalmente uma vez que são consideradas crianças de nível superficial, mas estas são apenas a ponta do iceberg para uma crença mais enraizada. Se pretende fazer algum tipo de progresso nas suas crenças limitantes e abordar aqueles que continuam impedindo o seu sucesso, precisa de olhar profundamente dentro de si. Este pode ser um processo bastante complexo porque suas crenças estão profundamente dentro de seu subconsciente. Para manter feliz em sua zona de conforto, contudo para superar suas crenças, tende a sair da zona de conforto, enfrentando de frente as crenças limitantes. Capítulo 3 Passos fáceis para reconhecer as suas crenças limitantes e superá-las Considere que seus valores e crenças eram uma árvore, os valores compõem o tronco, e as crenças são as flores, frutos. Pode ver os frutos, flores, como frescos e bonitos ou pode vê-los como moribundos e observados. Música Quando se lida com uma crença limitada era profundamente enraizada, pode-se querer correr e se esconder, se fingir que ela não existe. Pode não querer voltar à forma como as coisas têm andado porque o medo está lá. Para algumas pessoas, este sentimento desaparece após um curto período de tempo, como se chegassem a uma nova compreensão de quem são. Isso acontece porque funciona através das suas crenças limitantes e estão a trabalhar para atingir os seus objetivos a longo prazo e a liberdade que desejam. O que é definido como uma crença limitada? Consegue reconhecer as crenças limitadas que o impedem? A realidade é que as crenças são teimosas, muitas vezes desafiando a lógica e impedindo de alcançar o que deseja na sua vida. O que sabe que merece? Uma crença é uma parte íntima de um padrão maior e mais complexo de crenças semelhantes. Se extremar o grupo de crenças limitantes, pode causar outras questões, tais como procrastinação, fobias, baixa autoestima, etc. Se quiser experimentar as coisas boas da sua vida e tirar o máximo proveito da sua, Quando conhecer as crenças positivas ou negativas que tem terá uma maior compreensão de si próprio e isto permitir-lhe a ver que objetivos têm as ideias que valorizem a ética que sente estar certa, aceite as suas convicções, agora pode estar a perguntar-se por que deve aceitar estas crenças se está a tentar mudar as coisas. Bem uma vez que as conhece, precisa compreendê-las porque estavam enraizadas, em si por uma razão ou outra, aceite a realidade de que eles estavam, lá com um propósito e depois deixá-las ir transforme essas crenças em poder como? Foi dito anteriormente, as crenças limitadoras desenvolveram-se por alguma razão a maioria das pessoas pode ter alguma compreensão por que se tornou aquilo que é mais e é uma lição que pode mudar a sua vida. Identificar e aceitar estas crianças como falsas e transformá-las em poder que pode usar permite-lhe quebrar-os seus grilhões e ver a luz que a esperança pode trazer independentemente das crianças falsas. Que tiver elas desenvolveram-se para lhe dar poder e clareza para fazer o que é bom para se ser quem gostaria de ser. Pode ser difícil mudar essas crianças, mas há três passos que pode usar para superá-las para que possa viver uma vida mais feliz e mais saudável. Passos para eliminar as suas crenças. Criar novas crenças Sempre que se ouve falar em uma crença limitadora é preciso perceber que está teimosa e que a sacudi-las durante pelo menos 90 dias e veja se as mais inúteis começam a desvanecer desafia as suas crenças. De onde veio a crença? Terei eu acreditado nisso todo este? Tempo? Qual é a sua validade? Houve algum tipo de acontecimento bom ou mal que aconteceu para que eu tenha essa crença? Será que tem alguma prova que o apoio? Será a prova absurda ou estranha de alguma forma? Quando terminar de questionar e desafiar a criança poderá ficar surpreendido quanto a como, quando e onde ela surgiu. Encontre um tipo de criança poderosa e útil. Pense em todas as crianças que eu poderiam ajudar aqui. Permita que a sua imaginação corra solta. A chave é experimentar diferentes crenças até encontrar aquelas que lhe convém. Certifique-se de afirmar sempre esta nova crença em algo positivo tal como eu. Serei um empresário bem-sucedido e aprenderei algo novo diariamente. Use esta nova crença durante 90 dias. Pois é o tempo que pode levar para que uma nova criança se enraize na mente subconsciente. Pense como as coisas vão ser diferentes para si como se sente acerca destas mudanças. Imagine na sua cabeça. Imagine o que estará a fazer por causa disso. Se estiver a falar com amigos enquanto usa sua nova crença, sente-se motivado. Para isso, com cada nova crença que tem passe por todo este processo, escolha a crença que mais se adequa ao novo. Você, ao fazê-lo, abalou as crenças limitantes e desenvolveu novas crenças. Capítulo 4 O que deve fazer para limpar as suas convicções ou crenças? Limitantes deve querer aprender como limpar as suas crenças limitantes, mas primeiro precisa de conhecer e compreender os seus valores. Por que é que as crenças limitadoras estão aqui? Qual é o propósito por detrás delas? Isto significa que Tende aceitar quem é e o seu papel em cada uma destas crenças limitantes a sua mente mais como a sua mente subconsciente criou-as por uma razão ou outra coisa a ter em mente é que nunca faz algo com a intenção de pôr a sua vida em. Perigo Todas as crianças limitantes provém de algo positivo, é por isso que são supostamente benéficas. Quando se tem uma crença limitadora sobre ciência ou alguma outra matéria na escola, é normalmente porque algo aconteceu de forma negativa ou porque alguém importante para si disse que pode pensar que é terrível no assunto, mas é apenas porque não quer ficar desapontado. Mas verdade, se te sentes mal em alguma coisa, é normalmente porque não queres falhar novamente. Pensando de forma extrema, uma pessoa que se mata acredita que é porque a morte é melhor do que viver e estão concentrados em evitar qualquer tipo de dor. Uma intenção positiva está sempre presente em tempos. Essas crianças foram consideradas importantes para a sua saúde, mas já não são necessárias. Afinal, mudou e não é a mesma pessoa que era no passado, na maioria dos casos é mais velho, com mais sabedoria e conhecimento, ou os seus objetivos e necessidades não são os mesmos de antes. Por conseguinte, estas crenças iniciais já não o servem os seus propósitos e compreender. Isto é o primeiro passo para acabar com as crenças limitadoras. Tenha uma conversa séria consigo mesmo. Pergunte a si mesmo. Qual a intenção real dessa crença? Na maioria dos casos, vai ter a sua resposta. Quando tiver aceite, a partir daí pode decidir se a criança ainda hoje é útil ou não. Se não for, pode substituir essa criança por algo mais poderoso, mas que esteja de acordo com a intenção inicial. Outra forma de se livrar das suas crenças é imaginar-se encontrar as crianças como um objeto físico dentro do seu cérebro, memórias ou alma, DVDs, cassetes de vídeo, papéis, etc. Agora, pegue na sua memória e apague, destrua de forma que achar necessário, tais como derretê-la, apagá-la, etc. Não importa como decide fazê-lo, só precisa de se livrar dela, certifique-se de que o faz por cada crença limitada que tem. Dê um nome, uma descrição a cada um deles. Pense nas situações que levaram a crença e como essa criança não está agora a ajudar, como é que isso tem impedido no passado. Isso não é fácil, mas ficará satisfeito por saber que não tem de fazer isto. Se não consegue dar um nome em suas crenças limitantes, vá em frente, avance na sua destruição. Continue com a próxima crença, repetindo a passos para cada criança negativa que se tem, até que finalmente se vão. É possível fazer tudo isto numa só sessão, mas na maioria dos casos, serão necessárias muitas vezes para se livrar das suas crenças limitantes, afinal de contas, poderá encontrar uma que não sabia que existia ao longo do caminho, ou que tem uma crença limitadora que continua a persistir. Outro método fácil de usar para identificar quando se é prejudicado por uma crença limitadora é falar com o seu interior. Perceba que sabe que a crença limitadora está a ter um efeito negativo na sua vida. No entanto, pode decidir que este não é o momento certo para lidar com ela, porque não está relacionada com a situação atualmente a lidar. Lembre-se de lidar com ela noutra altura, mantenha conversas consigo mesmo. Pode parecer engraçado ou imaginar crianças como algo real, pode parecer estranho, mas os movimentos são muito poderosos. Cinco dicas-chave para o ajudar a transformar as crenças limitantes em algo positivo. Perceba as emoções que tem atualmente, aceite-as, reconheça que tem um sentimento particular sobre uma crença e não faça juízos de valor sobre ela, está é a sua forma de se observar a si próprio. A crença não o define, é você, não é a crença. Pelo contrário, a crença é um pensamento daquilo em que acreditava ser verdade. Escreva a sua crença e destrua. Assim que aceitar esse sentimento e a criança, escreva num pedaço de papel, não apenas a crença em si, mas as emoções por detrás dela. Depois disso, pegue noutro pedaço de papel e escreva uma crença que lhe dá excitação e lhe dá poder, que enrasga ou destrói a crença negativa. Ao fazer isto, está a afirmar para si próprio que não aceita o que quer acreditava ter sido verdade. Leia e releia a nova crença, sentindo a alegria que dela retira, que prazer é que isso lhe traz, os sentimentos que trarão coisas boas à sua vida. Graças ao conflito que pôs gelo, desafia as suas convicções com perguntas. Sim, precisa de fazer perguntas a si próprio que desafiam as crenças limitantes que tem. Que tipo de perguntas precisa de fazer a si próprio? A crença é verdadeira? Posso deixar estes sentimentos de lado? Será mesmo possível deixá-los ir? Daria a si próprio a oportunidade de deixar ir quando faria? Repita o processo com a maior frequência possível até se sentir finalmente em paz com a crença limitadora. Use técnicas de liberdade emocional Inventou a técnica da liberdade emocional durante a década de 1990. Ele passou a sua vida a ensinar as pessoas sobre como podem ultrapassar as barreiras físicas e emocionais. A técnica é um tipo de psicologia energética que utiliza o próprio sistema energético do corpo para aliviar a sua dor física e emocional e o seu estresse ao perturbar estes campos volta-se a equilibrar. É semelhante a acupuntura sem agulhas tudo o que se faz é agarrar com os dedos estimulando o sistema energético para eliminar os bloqueios dentro do sistema. A sua atitude dita o sucesso De acordo com o Mike do homem os pensamentos tornam-se coisas. Já alguma vez viu uma pessoa que parece ter sempre uma atitude positiva apesar das suas circunstâncias? Independentemente dos seus obstáculos eles saem sempre por cima. Isto diz respeito à teoria do copo meio vazio versus copo meio cheio. Tudo se baseia na forma como se olha para as coisas. Estes indivíduos sabem que certas coisas na sua vida podem ser reconhecidas e tratadas. Aqui está outra forma de olhar para as crenças limitadoras. Eles são um vírus informático eles farão tudo o que estiver ao seu alcance para impedir o seu sucesso eles querem sabotá-lo de todas as maneiras possíveis seja no seu comportamento nas suas ações ou nos seus pensamentos. A maneira chave de se livrar dessas crenças limitantes é reconhecê-las pelo que são e livrar-se delas. E tal como você faz verá o mundo transformar-se diante dos seus próprios olhos estarão num novo caminho que nunca pensaram ser possível antes um caminho cheio de amor liberdade felicidade de tantas outras coisas positivas. Capítulo 5 Reconheça quais são as suas crenças limitantes Os bebês não têm crenças que os possam limitar uma vez que não sabem quais são os limites de facto. Algumas crianças crescem numa casa onde lhes é constantemente dito que podem fazer tudo o que eles apetece no entanto a maioria dos indivíduos apanha o pista e subtítulo que temos limites a cumprir. À medida que o tempo passa estes limites são tomados literalmente mesmo que se destinem a durar um curto período de tempo. Assim para atingir os objetivos e aspirações que se tem é necessário ultrapassar completamente estas crenças limitadoras. De onde vêm as crenças? Se ouvir uma frase repetida com frequência suficiente começa a acreditar nela e a fazê-la fazer parte de quem é. A crença pode até empenar o seu sentido de si mesmo. Por exemplo se lhe disserem que o dinheiro é a raiz do mal poderá descobrir que é verdade. Se lhe disserem que não é bom o suficiente para fazer algo ou ganhar algo pode sentir que a afirmação é verdadeira quando não se ganha algo ou se alcança algo. Estas não são boas crenças. Como adulto pode ver que estas crenças causam problemas. O dinheiro é a raiz de todo o mal basicamente significa que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal não é o dinheiro em si mas o puro amor por ele a ganância. A visão que tinha enquanto criança é distorcida e afeta a sua vida adulta. É insuficientemente bom independentemente da falsa crença que tenha assistido mas isso está a impedir de ir atrás do que quer. Há uma pletora de crenças limitadoras incluindo as mais amplas não o mereço tenho sempre má sorte o dinheiro é a raiz de todo o mal sou demasiado burro entre outras. Claro que se pode ter crenças limitadoras ainda mais definidas tais como se os meus pais não tinham conseguido isso significa que eu também não posso não conheço pessoas de sucesso por isso nunca serei bem sucedido. Ao acreditar nestas coisas nunca conseguirá o que quer. como saber quais são as suas crenças se qualquer uma das crianças acima mencionadas e fizerem cócegas é provável que seja uma das suas próprias crenças no entanto existem outras formas de aprender sobre as suas crenças que o impedem uma maneira é pensar em coisas que o impedem de ter sucesso há indivíduos sem membros que ainda conseguem correr e andar os médicos disseram que certas pessoas nunca conseguiriam passar no liceu na verdade formaram-se a criança não posso fazer isto é uma crença limitadora bastante definidora que se deve ultrapassar escreva as suas crenças cada uma delas considere quais delas são positivas e quais são negativas poderá ficar surpreendido com a extensão da sua lista que crenças não são verdadeiras uma vez identificadas é tempo de se ver livre delas uma vez que faça isto pode trabalhar para a realização de um sonho como as crenças autolimitadoras estão a afetar te física emocional e mentalmente alguma vez houve um caso em que viu uma pessoa ter sucesso ou alcançar algo que ela queria mas pensou que não havia maneira de poder fazer a maioria das pessoas já fez as pessoas bem sucedidas também o sentimento está dentro de si mas é uma crença limitadora que se enraiza em si as crenças autolimitadoras são apenas pensamentos negativos e bloqueios mentais que o mantêm embaixo podem afetar te de todas as formas limitando-se ao pensar que não podes fazer algo impedindo de realizar as tuas esperanças e sonhos a perda de peso por exemplo pensa que perder peso é difícil que todo exercício no mundo não pode ajudar no entanto são os seus próprios pensamentos que o impedem de ter sucesso nos seus esforços de perda de peso este tipo de pensamento impede de alcançar todos os seus objetivos há uma infinidade de crenças por aí mas aqui estão as sete crianças mais comuns que tem um efeito prejudicial sobre as pessoas nunca é bom o suficiente para obter o que quer ninguém gosta realmente de si sente-se de parte não posso fazer isto não mereço tenho sempre má sorte o dinheiro é a raiz de todo o mal lembre-se de que estas crenças não são verdadeiras identifique-as e liberte-se delas ao fazê-lo estará no caminho para a realização dos seus sonhos e objetivos a maioria delas são embutidas quando se é jovem como o bebê criança ou adolescente os seus pais tias-tios avós professores e até amigos têm todos um papel formação das suas crenças positivo ou limitadoras não acha que sim pense no momento da sua infância o que é que tem medo de fazer deixa de fazer algo por causa do comentário negativo de alguma pessoa que o levou a acreditar que algo não podia ser feito por si pode identificar crenças limitantes ouvindo o tipo de palavras que utiliza quando fala consigo próprio como é que fala consigo mesmo está no negativo ou no positivo diz coisas como acho que não sou suficientemente bom não tenho sorte a alguém melhor do que o que pode fazer isto eu não sou capaz de fazer isto é tempo de mudar essas crianças que o impedem de acreditar em si próprio faça perguntas sobre si mesmo pensei sempre sempre desta forma sobre quem sou de onde veio esta crença será que ainda acredito que seja verdade como posso saber que é verdade há alguma prova que sustente isso a alguém que eu conheça com uma crença diferente da minha haverá alguma prova que contradiga essa criança será uma crença demasiado absurda para acreditar surja com uma crença positiva para que se possa quebrar a crença limitadora é preciso pensar em algo mais fortalecedor esta é uma criança que é diferente daqui tem neste momento tente diferentes crenças que o façam sentir-se bem sobre quem é até que finalmente consiga uma que lhe sirva tenha certeza de que é algo positivo sobre a sua nova crença tal como sou suficientemente inteligente para aprender esta nova tarefa incluam na sua personalidade é tempo de incluir esta nova crença em quem você é da sua personalidade pense em todas as formas de que as coisas serão diferentes por causa da nova crença considere como irá falar com os outros com a nova crença embutida dentro de si como é que a criança vai afetar a sua relação com os outros família amigos etc antes que se aperceba esta forma de pensar ainda mais capítulo 7 como pode mudar as crenças limitantes em afirmações de poder é importante mudar as suas crenças limitantes pois são apenas suposições do que é a sua realidade estas crianças limitantes são apenas visões de coisas anteriores que lhe aconteceram ou de coisas da sua volta não são ideias reais que o possam ajudar na verdade fazem mais mal do que bem impedindo de por que é que tem estas crenças limitantes e por que razão você sabe que são crenças limitadoras se agarra elas o que deve fazer para as eliminar criar novas crenças todas as crianças que têm são resultado de uma visão condicionada que é o resultado das suas experiências agradáveis e desagradáveis as opiniões que baseiam-se no facto de ter olhado para as coisas e estas fundações desenvolvem si mesmo antes de completar sete anos de idade são nestes anos que se absorve tudo à sua volta é uma esponja que não tem filtro entra profundamente no teu subconsciente influenciando-te os teus pensamentos e a tua realidade causando crenças limitantes o problema das crianças limitadoras tem muitas ideias explicações e teorias sobre a forma como as coisas são e como devem ser as suposições sobre a sua vida e as pessoas que nela vivem e sobre o mundo estas coisas permitem lhe ter uma boa ideias sobre o mundo as pessoas usam as suas crianças como âncoras para compreender o que se passa à sua para diminuir os seus níveis de estresse dá-lhe alguma paz de espírito pode sentir medo ou estar preocupado mas estas crenças são usadas para aliviar-os humanos têm uma necessidade de sobreviver para evitar situações perigosas deve sair da sua caixa da sua zona de conforto tente saber que estas crenças não se baseiam em factos não erraram ver estas crianças arraigadas como sendo tentou ou viu durante seus anos mais jovens na altura as crianças limitadoras eram boas para si elas não são tão boas hoje em dia então porque é que ainda se agarram a elas armadilha das opiniões impedem o seu avanço mais uma vez estas crenças limitadoras eram boas para si quando era mais novo mais como adulto na maioria dos casos elas não se enquadram no coisa que vive hoje se se sentir preso numa situação em que se encontra a culpa às crenças limitadoras pois elas são a causa disso ainda assim usando essas crianças limitantes precisa de encontrar uma nova realidade para si próprio as opiniões mantendo dentro de um mundo visto através da percepção não dos fatos ao continuar a usar essas opiniões a sua mente começa a acreditar nelas na totalidade dando-lhes poder ao longo da sua vida acumular a ideias referências informações e factos que formulam o seu olhar sobre a realidade cria novas teorias usando a sua imaginação devido à informação que obtém as suas próprias experiências e as de outros o que acontece é que os laços emocionais e a convicção apoiam muitas das opiniões quando é que as crianças limitantes se transformam em convicções ao repetir constantemente as suas ações e pensamentos na vida pode transformar as ideias que têm convicções reais à medida que o tempo passa as crenças limitantes tornam-se poderosas e fortes e só se tornam mais fortes e mais poderosas quando se eles acrescentam provas com o passar do tempo as crenças ficam profundamente dentro do seu subconsciente criando uma rotina automática não importa os fatores que as contradizem é desta forma que uma criança se torna uma convicção poderosa quando as pessoas não têm informação real recorrem à sua fé para as ajudar e isto é uma aceitação limitada de coisas que não estão certas e que não têm provas reais que as sustentem no entanto a fé pode ser boa mas não se está desesperado por acreditar em algo de acordo com Eli Roseli uma crença não é uma ideia mantida pela mente uma ideia que mantém a mente dois sistemas de pensamento deverá ter uma melhor compreensão agora que muitas das suas crenças são criadas devido a experiências de infância e já não servem um propósito depois às crenças limitadoras que se baseiam em suposições e informações incorretas o seu cérebro é também um culpado pois pode distorcer as coisas que lhe aconteceram protegendo da realidade da dor do passado estas crenças têm muito poder sobre elas e é por isso que são automáticas toda gente pensa negativamente de tempos a tempos quando nos damos conta de que temos esse sentimentos é importante perceber que temos dois sistemas de pensamento mente subconscientemente consciente é desta forma que uma criança se torna uma convicção poderosa parágrafo bloqueado por Gilberto Filho a sua mente subconsciente esta parte da sua mente atua 95% do tempo com impulsos e pensamentos instantâneos mesmo sem você se dar conta liga-se ao cérebro dizendo-lhe como reagir desde que algo semelhante lhe aconteceu anteriormente na maioria dos casos estes dizeres não são bons para si em vez disso são crenças limitadoras automáticas que vão sabotar para o seu cérebro é o caminho mais rápido que conhece e faz isto porque a sua mente é desenvolvida para garantir que tem instintos de sobrevivência as pessoas ignoram-nos até serem confrontadas com uma situação traiçoeira a sua mente consciente a sua mente consciente só funciona 5% do tempo mas é o que permite formular novas crianças pensamentos ações etc os indivíduos bem sucedidos compreendem que precisam de controlar a sua mente para os apoiar mesmo em tempos de resposta automática tende de deitar fora as suas crenças limitantes e substituí-las por uma visão e ideia mais fresca mais positivo e criativa permitindo capítulo capítulo 8 transforme as suas crenças limitadoras e poderosas crenças empoderadoras a chave para ser uma pessoa de sucesso é construída sobre a base da crença as crenças são ideais e pensamentos que servem inconsciente de apoio é uma malgama de tradições normas e atitudes que criaram devido a experiências de vida algumas crianças que as pessoas têm especialmente sobre si próprias de serem mais do que aquilo que são quer mudar as suas crenças limitantes e torná-las em crenças que o apoiam cinco maneiras chave para desenvolver as suas crenças costumes e hábitos a maioria das crianças são resultado de influências familiares e sociedades pense nisso por um minuto quantas crianças disseram algo negativo sobre religião figura política ou uma lei as crianças não têm a idade para compreender tudo isso em vez disso elas absorvem tudo que as pessoas a sua volta dizem especialmente seus pais afinal de contas se os pais o dizem deve ser verdade certo a chave para este sistema de crenças remonta aos costumes e hábitos familiares e culturais estes indivíduos e situações desempenham um papel enorme na influência do sistema de crenças de cada um autoridade tal como os costumes e hábitos as suas primeiras crianças vendem pessoas que acredita terem autoridade sobre o assunto por exemplo seus professores médicos advogados policiais etc relação não é raro abraçar as crenças de um grupo com que nos associamos isto é frequentemente visto com adolescentes que andam com determinado grupo que decide além dos limites para ver até onde podem escapar com algo as crianças podem não coincidir com as crianças diamantidas ou as crianças são um pouco mais exageradas um pai pode tentar influenciar as escolhas dos amigos dos seus filhos afinal de contas escolhas positivas significam comportamento positivo enquanto o comportamento negativo significa escolhas negativas evidências humanos são pensadores críticos na sua maioria à medida que as crianças se tornam adultos aprendem capacidade de pensamento crítico que eles permitem compreender o que a causa e efeito e racionalizar a forma como utilizam o pensamento crítico a técnica de criar estas crianças podem influenciá-lo no desenvolvimento de crianças boas ou mais por exemplo uma crença ou desamparo aprendido que segue consequências negativas constantes devido a um determinado comportamento pode sentir que não tem qualquer tipo de poder ou influência que afete o resultado revelações não há invulgar que as pessoas obtenham informação através da intuição ou um palpite etc se alguma vez se encontrar a dizer estas palavras a crença está formar-se na sua mente subconsciente ou a criação de um cesto sentido intuição quais são os tipos de crenças limitadoras lembre-se crenças limitantes são crenças que sente sobre si próprio ou sobre outras pessoas que impedem de ter sucesso em qualquer empreendimento que queira realizar a programação neurolinguística PNL categoriza essas crenças em três grupos desesperança desampar inutilidade uma pessoa tem de expressar essas crianças através da linguagem servindo como uma boa representação do seu próprio sistema de crenças desespero seu objetivo nunca é alcançado independentemente da situação é desesperançado quando se trata de situações sociais nunca vai funcionar não pode ser bem sucedido não pode mudar quem você é os seus genes não é uma pessoa de sorte não é bom em nada porque tentar desamparo pode alcançar o seu objetivo mas não tem a capacidade para o fazer porque é que lhe acontece em coisas mais as pessoas erradas procuram-nos sempre todos me enganam as pessoas só estão fora por si próprias estou sempre errado inutilidade não mereceis objetivo porque não é bom o suficiente não está suficientemente confiante não vale nada ninguém gosta de si as pessoas aborrecem-se quando falam consigo não se pode fazer nada bem no trabalho cada uma destas crianças é um reflexo de uma criança limitadora que apenas ajuda a perpetuar o ciclo negativo Robert Gildes no investigador altamente respeitado e formador de técnicas de PNL descobriu a melhor forma de quebrar o ciclo reformula as suas crenças para as mudar de acordo com os autores de introdução skills foram distantes são um aspecto integral da personalidade mas são expressas de formas tão simples como ao fazê-lo isto acontecerá ou posso ou não posso as palavras são poderosas e podem afetar toda a gente de todas as formas é importante notar que a linguagem é uma parte fundamental do processo utilizado para compreender as coisas à sua volta expressar as crenças que tem mais acredite ou não a linguagem é extremamente poderosa na transformação das suas crenças limitantes em algo que e da poder para acreditar a PNL chama isto recondicionamento ou reformulação que significa que o conteúdo das suas experiências é aquilo em que decide colocar a sua atenção no fundo é o que se pretende que seja reformulação é considerada uma ferramenta muito eficaz apesar da sua simplicidade pode ajudá-lo a mudar a sua atitude de algo negativo para positivo aqui dois tipos de enquadramento que deve considerar reformulação do contexto renovação de conteúdos reformulação de contexto este é o método pelo qual se transforma algo negativo em algo positivo olhando para o contexto do mesmo por exemplo se tiver raiva na estrada pode ser sob o pretexto de achar que cada condutor é um idiota portanto um condutor que precisa de ultrapassá-lo e pisa o traço contínuo pode provocar a sua raiva ou seu foco está apenas no incidente que teve lugar no entanto se ordenar o contexto pode ser que estejam com pressa de chegar a algum lado talvez estejam a correr para casa para uma criança doente ou levar alguém para o hospital quando se muda o contexto de uma criança altera-se a crença limitadora o enquadramento do contexto é bastante útil em casos em que não se tem controle sobre algo se olhar para algo de outra forma pode manter a calma e aliviar o seu nível de estresse se abre a sua mente a outras oportunidades lá fora está a inclinar-se mais no sentido de uma reformulação do contexto renovação de conteúdo este é um método em que começou o menos negativo e está pronto para experimentar coisas novas para isso muda o significado de algo para se a política é um excelente exemplo disto os números econômicos atuais são tomados em consideração para ver como o mercado se está a sair a tendência que específico nível de prosperidade e onde se senta na cerca política as taxas de juros elevadas não são boas para os mutuários mas sim notícias maravilhosas para os aforadores a reformulação do conteúdo é crucial para as vendas e a publicidade pode criar anúncios para colocar os produtos da melhor perspectiva possível com o objetivo de levar as pessoas a ver porque é necessário que comprem o produto a ideia é enquadrar o conteúdo de uma forma que lhe permita expandir a sua mente para aceitar novas ideias se não gostar da ideia de fazer exercício devido a uma experiência negativa anterior ferir o ombro ao levantar pesos por exemplo pode impedi-lo de participar em qualquer atividade física quando reestruturar esta perspectiva pode pensar no tempo em que se divertiu a levantar pesos e a fazer exercício ao recordar estas coisas positivas ajuda sua mente ao ultrapassar as coisas negativas torne-se autoconsciente para dar poder as suas convicções para que possa mudar as suas crenças limitantes e torná-las positivas deve ter algum nível de consciência em si próprio a chave é reconhecer as crenças limitantes embora possa querer enfrentar todas estas crenças de uma só vez não o faça em vez disso concentre-se numa crença limitante reestruturar para se tornar algo positivo lembre-se do velho ditado e na prática faz a perfeição portanto isto também o fará à medida que se identificam mais crenças mais fácil se torna reestruturá-las poderá querer escrevê-los à medida que as notar com a sua lista pode ver um padrão e descobrir em que categoria das suas crenças limitantes se enquadram desespero desamparo ou inutilidade não a ter crenças limitantes que se enquadram mais do que uma categoria estar consciente de si mesmo mudá-lo ultrapassam qualquer dor que sinta durante a mudança de alterar as suas crenças conclusão o que é que mais deve temer duas obstáculos que se colocam no seu caminho são as crenças que tem sobre quem é que o impede de alcançar o sucesso lembre-se as crenças limitadoras são os ideais que tem sobre si mesmo que nunca quisesse que elas existissem ou não posso que impedem de tudo que possas querer estas crianças podem esconder-se no fundo da sua mente na sua mente subconsciente impedindo de ter uma vida que realmente merece contudo pode mudar tudo isso ao reconhecer as crenças negativas que tem há muitas delas por aí algumas nem se apercebem que o impedem de ter sucesso mas sempre estiveram lá por exemplo podem inconscientemente sentir-se que não é suficientemente bom o que torna mais difícil arranjar um novo emprego conseguir um aumento conhecer alguém etc se acha que não pode poupar dinheiro vai encontrar formas de perdê-lo ou gastá-lo quando tiver estas crenças são resultado de decisões tomadas ao abordar algo negativo que ia acontecer as pessoas fazem escolhas que é assim que são capazes de lidar com algo de mal que isso aconteceu talvez nunca tenha sido convidado para festas quando era mais novo fazendo pensar que não era uma boa pessoa a crença de que não é uma boa pessoa começou a incorporar o seu caminho em outras áreas da sua vida escola relações trabalho e até coisas essenciais sobre quem você é quando tiver uma crença irá defendê-la com unhas e dentes independentemente de as provas que a contradizem quando as pessoas o tratam suficientemente bem despedem porque não se coaduna com a criança que se tem há tanto tempo devido a compoderosas podem ser as crenças limitadoras alterá-la para ser algo mais pode ser difícil mas não impossível as pessoas não querem ser limitadas pelas suas crenças mas são resistentes fazendo as alterações necessárias que necessitam como é que se Capítulo 8 Transforme as suas crenças limitadoras e poderosas crenças Empoderadoras a chave para ser uma pessoa de sucesso é construída sobre a base da crença as crenças são ideais e pensamentos que servem inconsciente de apoio é uma malgama de tradições normas e atitudes que criaram devido experiências de vida algumas crianças que as pessoas têm especialmente sobre si próprias de serem mais do que aquilo que são quer mudar as suas crenças limitantes e torná-las em crenças que o apoiam cinco maneiras chave para desenvolver as suas crenças costumes e hábitos a maioria das crianças são resultado de influências familiares e sociedades pense nisso por um minuto quantas crianças disseram algo negativo sobre religião figura política ou uma lei as crianças não têm a idade para compreender tudo isso em vez disso elas absorvem tudo que as pessoas a sua volta dizem especialmente seus pais afinal de contas se os pais o dizem deve ser verdade certo a chave para este sistema de crenças remonta aos costumes e hábitos familiares e culturais estes indivíduos e situações desempenham um papel enorme na influência do sistema de crenças de cada um autoridade tal como os costumes e hábitos as suas primeiras crianças vendem pessoas que acredita terem autoridade sobre o assunto por exemplo seus professores médicos advogados policiais etc relação não é raro abraçar as crenças de um grupo com que nos associamos isto é frequentemente visto com adolescentes que andam com determinado grupo que decide além dos limites para ver até onde podem escapar com algo as crianças podem não coincidir com as crianças diamantidas ou as crianças são um pouco mais exageradas um pai pode tentar influenciar as escolhas dos amigos dos seus filhos afinal de contas escolhas positivas significam comportamento positivo enquanto o comportamento negativo significa escolhas negativas evidências humanos são pensadores críticos na sua maioria à medida que as crianças se tornam adultos aprendem capacidade de pensamento crítico que eles permitem compreender o que a causa e efeito e racionalizar a forma como utilizam o pensamento crítico a técnica de criar estas crianças podem influenciá-lo no desenvolvimento de crianças boas ou mais por exemplo uma crença ou desamparo aprendido aprendido que segue consequências negativas constantes devido a um determinado comportamento pode sentir que não tem qualquer tipo de poder ou influência que afete o resultado revelações não a invulgar que as pessoas obtenham informação através da intuição ou um palpite etc se alguma vez se encontrar a dizer estas palavras a crença está formar-se na sua mente subconsciente ou a criação de um cesto sentido intuição quais são os tipos de crenças limitadoras lembre-se crenças limitantes são crenças que sente sobre si próprio ou sobre outras pessoas que impedem de ter sucesso em qualquer empreendimento que queira realizar a programação neurolinguística PNL categoriza essas crenças em três grupos desesperança desamparo inutilidade uma pessoa tem de expressar essas crianças através da linguagem servindo como uma boa representação do seu próprio sistema de crenças desespero seu objetivo nunca é alcançado independentemente da situação é desesperançado quando se trata de situações sociais nunca vai funcionar não pode ser bem sucedido não pode mudar quem você é os seus genes não é uma pessoa de sorte não é bom em nada porque tentar desamparo pode alcançar o seu objetivo mas não tem a capacidade para o que é que lhe acontece em coisas mais as pessoas erradas procuram-nos sempre todos me enganam as pessoas só estão fora por si próprias estou sempre errado inutilidade não mereceis objetivo porque não é bom o suficiente não está suficientemente confiante não vale nada ninguém gosta de si as pessoas aborrecem-se quando falam consigo não se pode fazer nada bem no trabalho cada uma destas crianças é um reflexo que apenas ajuda a perpetuar o ciclo negativo Robert Gildes no investigador altamente respeitado e formador de técnicas de PNL descobriu a melhor forma de quebrar o ciclo reformula as suas crenças para as mudar de acordo com os autores de introdução skills foram distantes são um aspecto integral da personalidade mas são expressas de formas tão simples como ao fazê-lo isto acontecerá ou posso ou não posso as palavras são poderosas e podem afetar toda a gente de todas as formas é importante notar que a linguagem é uma parte fundamental do processo utilizado para compreender as coisas à sua volta expressar as crenças que tem mais acredite ou não a linguagem é extremamente poderosa na transformação das suas crenças limitantes em algo que e da poder para acreditar a PNL chama isto recondicionamento ou reformulação que significa que o conteúdo das suas experiências é aquilo em que decide colocar a sua atenção no fundo é o que se pretende que seja reformulação é considerada uma ferramenta muito eficaz apesar da sua simplicidade pode ajudá-lo a mudar a sua atitude de algo negativo para positivo aqui dois tipos de enquadramento que deve considerar reformulação do contexto renovação de conteúdos reformulação de contexto este é o método pelo qual se transforma algo negativo em algo positivo olhando para o contexto do mesmo por exemplo se tiver raiva na estrada pode ser sob pretexto de achar que cada condutor é um idiota portanto um condutor que precisa de ultrapassá-lo e pisa o traço contínuo pode provocar a sua raiva ou seu foco está apenas no incidente que teve lugar no entanto se ordenar o contexto pode ser que estejam com pressa de chegar a algum lado talvez estejam a correr para casa para uma criança doente ou levar alguém para o hospital quando se muda o contexto de uma criança altera-se a crença limitadora o enquadramento do contexto é bastante útil em casos em que não se tem controle sobre algo se olhar para algo de outra forma pode manter a calma e aliviar o seu nível de estresse se abre a sua mente a outras oportunidades lá fora está a inclinar-se mais no sentido de uma reformulação do contexto renovação de conteúdo este é o método em que começou menos negativo e está pronto para experimentar coisas novas para isso muda o significado de algo para se a política é um excelente exemplo disto os números econômicos atuais são tomados em consideração para ver como o mercado se está a sair a tendência que específico nível de prosperidade e onde se senta na cerca política as taxas de juros elevadas não são boas para os mutuários mas sim notícias maravilhosas para os aforadores a reformulação do conteúdo é crucial para as vendas e a publicidade pode criar anúncios para colocar os produtos da melhor perspectiva possível com o objetivo de levar as pessoas a ver porque é necessário que comprem o produto a ideia é enquadrar o conteúdo de uma forma que lhe permita expandir sua mente para aceitar novas ideias se não gostar da ideia de fazer exercício devido a uma experiência negativa anterior ferir o ombro ao levantar pesos por exemplo pode impedi-lo de participar em qualquer atividade física quando reestruturar esta perspectiva pode pensar no tempo em que se divertiu a levantar pesos e a fazer exercício ao recordar estas coisas positivas ajuda sua mente a ultrapassar as coisas negativas torne-se autoconsciente para dar poder as suas convicções para que possa mudar as suas crenças limitantes e torná-las positivas deve ter algum nível de consciência em si próprio a chave é reconhecer as crenças limitantes embora possa querer enfrentar todas estas crenças de uma só vez não o faça em vez disso concentre-se numa crença limitante reestruturar para se tornar algo positivo lembre-se do velho ditado e na prática faz a perfeição portanto isto também o fará à medida que se identificam mais crenças mais fácil se torna reestruturá-las poderá querer escrevê-los à medida que as notar com a sua lista pode ver um padrão e descobrir em que categoria das suas crenças limitantes se enquadram desespero desamparo ou inutilidade não há ter crenças limitantes que se enquadram mais do que uma categoria estar consciente de si mesmo mudá-lo não vai ser fácil e os benefícios que obtém ultrapassam qualquer dor que sinta durante a mudança de alterar as suas crenças conclusão o que é que mais deve temer duas obstáculos que se colocam no seu caminho são as crenças que tem sobre quem é que o impede de alcançar o sucesso lembre-se as crenças limitadoras são os ideais que tem sobre si mesmo que nunca quisesse que elas existissem ou não posso ou não mereço são crenças que me impediram de ser o melhor eu são crenças autossabotadoras que te impedem de tudo que possas querer estas crianças podem esconder-se no fundo da sua mente na sua mente subconsciente impedindo de ter uma vida que realmente merece contudo pode mudar tudo isso ao reconhecer as crenças negativas que tem há muitas delas por aí algumas nem se apercebem que o impedem de ter sucesso mas sempre estiveram lá por exemplo podem inconscientemente sentir-se que não é suficientemente bom o que torna mais difícil arranjar um novo emprego conseguir um aumento conhecer alguém etc se acha que não pode poupar dinheiro vai encontrar formas de perdê-lo ou gastá-lo quando tiver estas crenças são resultado de decisões tomadas ao abordar algo negativo que ia acontecer as pessoas fazem escolhas que é assim que são capazes de lidar com algo de mal que isso aconteceu talvez nunca tenha sido convidado para festas quando era mais novo fazendo pensar que não era uma boa pessoa a crença de que não é uma boa pessoa começou a incorporar o seu caminho em outras áreas da sua vida escola relações trabalho e até coisas essenciais sobre quem você é quando tiver uma crença irá defendê-la com unhas e dentes independentemente de as provas que a contradizem quando as pessoas o tratam suficientemente bem despedem porque não se coaduna com a criança que se tem há tanto tempo devido a com poderosas podem ser as crenças limitadoras alterá-la para ser algo mais pode ser difícil mas não impossível as pessoas não querem ser limitadas pelas suas crenças mas são resistentes fazendo as alterações necessárias que necessitam como é que se mudam a uma série de maneiras de fazer mas é melhor encontrar o método que funciona para si no entanto desafiar a criança tende a ser a forma mais comum em que as pessoas transformam as suas crenças limitantes em crenças as pessoas questionam-se se uma criança é verdadeira e se ignorar algo apoia a crença ao fazer isto pode obter um bom olhar honesto sobre si próprio que lhe permite desafiar todas as crianças que tem quando elas vêm à tona se alguma vez sentiu que algo impediu de alcançar sucesso é tempo de olhar para dentro de si desafia sua autorimitação crenças transformando-as em poderosas afirmações que lhe permitem obter o que deseja cada vez que o faz clique no link e inscreva-se no canal audiobook compartilhe este vídeo com todos que também desejam libertar-se das crianças limitantes e inscreva-se 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 e inscreva-se